Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui para dar uma informação muito especial. Nesta última semana estivemos aqui no Recanto Vida na Serra, onde houve um evento e eu tive o prazer de estar trazendo algumas mensagens aqui e também eu e a Deinha conversamos sobre como vai ser o nosso congresso agora em janeiro, em Cristalina. Então, agora vocês vão poder conhecer um pouquinho da Andréia, do trabalho que ela faz. A Andréia, ela trabalhou muito tempo no Ieste, não só como professora de Bíblia, mas saúde, mas também coordenava o curso de saúde que tinha ali, no caso o Evisa. E ela vai nos dar a graça de estar conosco nesse próximo congresso de Cristalina, que vai ser do dia 12 a 16 de janeiro, com o título Prepara-te, ó Israel. Então, Deinha, fala um pouquinho para nós da sua experiência na área da saúde, sua experiência no Ieste e do trabalho que você tem desenvolvido aqui. Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, como vocês me conhecem, eu trabalhei durante 10 anos no Ieste, como o Silverino falou, dando aulas de saúde, de Bíblia, e coordenando o Centro de Vida Saudável que tinha lá, que era o Evisa. E agora nós estamos na Serra de Macaé, no Recanto Vida na Serra, e é um centro de vida saudável que tem a proposta de fazer tratamentos naturais com nossos pacientes, mas não somente isso, mas principalmente evangelismo. Nós focamos muito a questão do evangelismo na região, que é esse o objetivo do Recanto, fazer esse tipo de trabalho evangelístico, de ganhar almas para Cristo, dar estudos bíblicos, fazer expo-saúde, visitação em asilos, em orfanatos, fazer congressos como esse que nós fizemos agora, sobre o Congresso Vida no Campo, né? E semeando para a eternidade, foi uma grande bênção. E ontem, inclusive, foi uma grande bênção, irmãos. Ontem nós participamos aqui na Igreja da Assembleia de Deus, que é em frente ao recanto. Eles nos convidaram para fazermos um culto e foi muito bom. Fizemos um grande coral com todos os congressistas e participantes do Congresso do Recanto. E foi muito bom. Eles deram oportunidade, o Silverino pregou, eu falei algumas palavras. Foi muito bom, realmente. Então, esse é o tipo de trabalho que a gente faz aqui com os batistas, com assembleanos, com católicos. E eu peço a oração de vocês para que essa mensagem avance com esse povo aqui da região da Serra de Macaé. Amém, Deinha! A Deinha é muito especial para nós porque, além de conhecer bastante da área de saúde, ela era uma excelente estrutura bíblica no IESTE. Eu me lembro que as minhas primeiras disciplinas foi ela que ministrou. Então, de maneira muito especial, eu a trago no meu coração. Então, o nosso próximo congresso em Cristalina vai ser o terceiro congresso do IAG, cujo título é Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nos encontraremos lá. Deus abençoe. A Música A Música A Música Amém.